E o prêmio de melhor filme vai para... A gente não pode saber, porque a cerimônia não rolou ainda. A gente pode comentar as indicações, né? Você me mata, Moisés. Você tá muito elegante. Renato Remsdorf está aqui com a gente. Êêêê! Presença ilustre. Olá, pessoal. Minha mão da porra! O Renato viu mais filmes do que a gente, né? Que estão concorrendo a esse prêmio. Cara, é verdade. Então ele pode falar mais um pouco. São caras viajarem, festivais internacionais. Ah, tá sempre por aí, né, Rodolfo? Milhas! Ai, como é que é essa sensação dessa galera? Mas então, tu viu bastante coisa mesmo. A gente tá aqui tentando correr para ver o que já tá saindo aqui em circuito e tal. Felizmente, alguns passaram no Festival do Rio. Então eu consegui ver algumas coisas também. Mas eu posso te dizer que, pô, esses indicados aí foram maneiros esse ano. O negócio tá bonito. Eu acho que tem. Acho que tem uma lista bonita, é. É verdade. Eu tenho quatro filmes aí que tem bastante, tem um número grande de indicações que eu gosto bastante. É mesmo? Me diga quais. Vamos lá. Forma da Água, Três Anúncios para um Crime, Lady Bird e I, Tônia. Eu, Tônia, tenho menos indicações, mas é um filme de que eu gosto. É mesmo? O Forma da Água vem de favoritão, né? Vem de grande favorito. Três indicações. É, porque quem poderia ameaçar, quem poderia ameaçar o prêmio não tem nem indicação de direção, né? É, mas eu acho que ainda assim pode. Sim, sim, eu também acho, tá? Eu acho que é super possível, né? Com facilidade, mas eu acho que vai ser a Forma da Água, até pela carreira que tá tendo nos outros filmes. E, cara, esse é um filme que a gente teve a chance de ver no Festival do Rio e é um filme lindo também. Não, e é tudo, tem tudo pra ganhar. Tá tudo ali bonitinho pra ganhar. O Guilherme Doutoro, muito sensível, um cinema dele que quer entreter, que quer te envolver, que é você dentro do, esteticamente, que é você dentro do filme completamente, aberto completamente. Cara, o que eu acho legal, porque dentre todas essas premiações, é raro ver o cara sendo reconhecido de fato pelo trabalho dele, porque ele faz trabalhos muito bons, que várias vezes passam batido, assim. É, o Doutoro no papel de diretor, sim, mas eu acho que o que tem se desenhado nessa temporada de premiações, é uma disputa ali entre o Três Anúncios e a Forma da Água, acho que com uma ligeira vantagem até para o Três Anúncios. Verdade, o Três Anúncios, sim. Até agora, exatamente. Dentro desse calendário. São Rockwell tá ganhando muita coisa também, o que é uma surpresa, que eu queria que fosse o Willian Defoe, porque, caraca, mané, o que ele faz no Florida Project é um rodivante. Então, é a única indicação do Projeto Flórida. É a única. É uma decepção, é terrível, né? É, esse foi no Festival do Rio, cara, e foi o meu favorito do Festival. O meu favorito também. Depois da Forma da Água, assim, foi talvez ali juntinho, mas foi, talvez, eu acho que... O Projeto Flórida mexeu mais comigo. E nem é de uma realidade minha, mas assim, é de uma realidade tão exposta e só tem uma indicação para o Willian Defoe, nem filme, sabe? Nem, não sei que filme é o maior, mas... Não, é aquela menina, né, cara? A Brooklyn Prince... A menina é incrível. Então, mas eu acho que ela não seria. Ela não estava esperando que fosse, mas melhor filme talvez e... Não, mas porra, ela tinha que, tinha que ser no mundo, na minha cabeça... É, eu também acho. O que deveria? Eu acho que o melhor ator é o Gary Oldman. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que essa é a categoria mais certa das apostas, assim. Me lembrou o ano do Daniel Day-Lewis com o Lincoln, assim. Lincoln, cara. Todo mundo já estava assim, todo mundo já estava assim. O Gary Oldman está ganhando tudo na temporada de premiação. É um personagem real. Não é só um personagem real, como é o Churchill. Tem um trabalho de maquiagem ali, num filme do Joe Wright, que normalmente tem aquela embalagem linda, fotografia, tudo muito plástico. Então, assim, é o tipo de... É um ator extremamente virtuoso, assim, é um ator muito técnico. Não, e assim, carrega o filme, né? Carrega o filme. Porque o filme não é... Não, o filme eu acho espetacular. É parecido com esse filme que deu o prêmio pro Eddie Redman, que é o A Teoria de Tudo. Também não é um filme muito bom, tá ligado? É, na real, eu até nem gosto muito. Mas tu vê a atuação dele e tu fala, caraca, é bem parecido com a... É, só que você não viu os outros filmes dele depois, né? Porque aí você vê ele fazendo filme... Não era Harry Potter, mas é o Stephen Hawking? A atriz, acho que, por exemplo, Meryl Streep, não tinha que ser indicada mais. A Meryl Streep devia ser querido em Globetrotter, entendeu? Não disputa mais torneio. Ela fica ali, tipo... É meio lugar comum dizer isso. Dá um honorário pra Meryl Streep todo ano. Não tem problema. Espetáculo, ela roda o mundo fazendo espetáculo, mostrando a virtuosa que ela é e acabou. Agora, eu vou dizer, nessa categoria, a Frances McDormand tá ganhando tudo pelo Três Anúncios de um Crime. O personagem dela no filme é um personagem que, num certo sentido, ele me lembra um pouco do impacto do Big Lebowski. Que sensacional. Uma mulher amargurada, assim, que não é o caso do Big Lebowski, mas, enfim, é... Sim, mas carismático. Icônico, 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 exatamente. Ah, interessante. Mas eu preferia até que, nessa categoria, ganhasse a Sally Hawking. E esse papel é específico porque ela dá credibilidade a uma situação extraordinária, realmente fora do comum. E ela passa uma emoção, inclusive o personagem dela não fala, então é totalmente no olhar, no gesto, na coisa do corpo. O desafio é maior. Muito maior, realmente. É um trabalho de atividade incrível. Não, e é uma atriz provavelmente por não ter a beleza clássica que Hollywood procura, não vai ter essa oferta de... Meu argumento é exatamente isso. Sabe, e ela no Blue Jasmine, ela já tava muito bem. Exatamente. É, acho que você já tinha visto ela aqui... E o Happy Go Lucky. O Happy Go Lucky, que é o filme que ela foi indicada ao Oscar. Mike Lee, né? É. Mas eu preciso dizer aqui uma coisa que eu fico triste de ver que a campanha toda não foi suficiente pra colocar a curra tão bem na parada assim. Porque apesar de ter ali seu mérito, ter quatro indicações... Quatro indicações em categorias muito fortes. Em categorias, mas assim, não vai ganhar nada. Eu acho que vai ganhar o roteiro original. No máximo. Eu acho que pode ganhar o roteiro original. Cara, mas é um roteiro importante. Cara, é um prêmio importante. Mas eu acho que o filme tá subestimado. Acho que deveria ter muito mais. É a primeira vez que tem um negro, o Jordan Peele, indicado ali no mesmo ano pra direção, roteiro e produção. Pois é, cara, mas tudo isso deveria impulsionar mais ainda o filme na parada. E não é o que vai acontecer. Eu acho que é um filme muito maior do que quase todos do ano passado. É o meu favorito. Eu acho que ele é o que mais sai do lugar comum. Eu acho que por diversos motivos. E, sei lá, ainda bota um pra concorrer no Globo do Jogo como comédia. É um filme que deveria ser muito aproveitado. E é um filme de gênero, que é uma coisa rara também em uma premiação como essa. É verdade. É um filme de gênero emplacar uma indicação dessas. Eu acho que quatro indicações são realmente quatro indicações muito, muito relevantes. É, e não é categoria técnica. Não, não é, mas eu queria ver mais desse filme. O que você ia falar, Cláudio? Eu ia perguntar se vocês não acham que esse ano, é realmente uma dúvida minha, se esse ano está um pouco mais misturado, um pouco mais heterogêneo, os indicados é melhor filme do que, tipo, costuma ser, entende? Porque costuma ser sempre dramas e drama e tem, tipo, né, o Lady Bird eu ainda não vi, eu quero muito ver, estou muito curioso, mas parece o drama indie um pouco mais leve dessa estação, né, vamos dizer assim, já foi o Juno, já foi a Miss Sunshine de alguma maneira. Foi Nebraska? Foi Nebraska, exatamente. É, eu acho que é um pouco desse clima, mas, por exemplo, o Korra foge disso, categoria de melhor filme. Revolucionário. É, eu não sei se é esse o caminho, porque até você tem uma categoria ali até dez títulos, então eles já procuram, é, colocar ali, tipo, privilegiar cada nicho, cada estrutura diferente, então... E eu também gostei muito da indicação da Gita Galwick, justamente, em prêmio de direção, né, que ela tinha ficado de fora do Globo de Ouro e agora está no páreo. Em 90 anos dessa premiação, é a quinta mulher. Tem também a primeira mulher concorrendo na categoria de fotografia, que é a Rachel Morrison, pelo Mudbound. Dessa vez também sempre vale aqui destacar que tem dois atores negros concorrendo na categoria de melhor ator, então é bom ver ali Denzel Washington, apesar de eu não ter visto o filme, mas eu tenho, estou com vontade de ver. Também. E o Daniel Caluia, né, que dá um show, né? Do Korra. E agora, como a gente está vendo esse movimento todo de reivindicação por direitos para todos, na verdade, é, por ter uma diversidade maior e até as denúncias de assédio mesmo. Total, total. Então eu acho que tem uns reflexos aí muito claros, né? É. Na premiação. A própria Greta, é. O diretor do Três Anúncios para o Crime não entrou, né? Não entrou. Não foi indicado. Não foi indicado. Mas eu acho que também se fosse há 5, 10 anos atrás aí, e a gente tivesse a mesma lista de filmes, entraria, ela não entraria. E o próprio James Franco também não ter sido indicado, né? Exatamente. Porque as denúncias surgiram ali 5 dias antes de encerrar a votação. Eu acho que não influenciou muito. Eu acho que influenciou sim. Ele está indicado em todas as temporadas de premiação, ganhou Globo de Ouro também, eu acho que ele era um nome certo para estar ali. A própria indicação do Christopher Plummer, sem de nenhuma maneira diminuir ele, é um grande ator e eu estou muito curioso para ver o filme, mas o filme ganhou um grande burburinho, por causa da questão do Kevin Spacey, né? Ter saído e ter refilmado todas as cenas com o Christopher Plummer e ele via de indicado. Não, mas independente de qualquer parada, foi uma jogada de mestre do William Scott, assim, porque... Sim, porque você... O filme estava indo por água abaixo e saiu a parada, colocar o Christopher Plummer foi tipo... E refilmar naquela velocidade e lançar o filme a tempo foi tipo... BOOM! Mudaram a data de estreia. É, foi incrível, assim. Foi incrível. Uma façanha, né? Uma façanha. Antes de terminar, eu só preciso dizer aqui que a Pixar mais uma vez está aí para poder não deixar nenhum outro filme de animação ganhar. É. Ganhar. E... É difícil. Pois é, porque é difícil. Mesmo tendo um brasileiro ali, né? Temos o Carlos Saldanha com o Touro Ferdinando. Temos o Carlos Saldanha. Temos o Carlos Saldanha. Produtor de Touro Ferdinando. Mas o Viva é sensacional. É. O Viva é sensacional. É. We may have our differences, but nothing's more important than family. I'm proud we're family! Já tinha rolado um filme, já rolou um filme com o mesmo tema do Viva. Sim. Lá, o... Festa no céu. Festa no céu. E aí vem o filme da... Pois é, assim. Vem o filme da Pixar. É. Pois é. Seis anos de produção. Eu chorei igual a criança vendo esse filme. Você vai chorar também. Você vai chorar. Ó, uma única coisa que a gente não falou aqui foi a primeira indicação de roteiro para um filme de super-herói. Logan. Logan, é verdade. Olha aí eu lembrando do filme de super-herói. Outra surpresa importante, é verdade. É surpresa você ter levantado esse assunto, inclusive. Pois é, logo o quê? Logo o quê? Logo o roteiro adaptado. É porque o Logan eu gosto. Ah, agora eu entendi. E você? Você? O que que você achou dessa lista de indicados da maior premiação do cinema do universo brasileiro e sideral? Deixe aí nos comentários. Aproveita também para curtir esse papo gostoso aqui e acompanhar todos os vídeos e lançamentos incríveis com pessoas chiques assim no Downplay. clica no sininho para também receber notificações de vídeos assim que saírem. Renato, muito obrigado. Valeu, Caio. Uma coisa mais simples comigo, né? Valeu, Caio. Mais delicada. É, vai ser. É, vai ser. Woo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.